O que é o mecanismo de codificação de mensagens? Nós vamos estudar como criptografar de acordo com o método RSA e na aula seguinte a gente vai aprender como decodificar aquilo que foi codificado. Então a mensagem que eu quero codificar, eu escolhi uma mensagem curta, que vai ser o próprio nome do método. Então nós queremos codificar a mensagem RSA. Antes de codificar essa mensagem ou qualquer outra mensagem, a gente tem que passar por uma etapa que se chama pré-codificação. Como é que funciona isso? Nós vamos associar cada uma das letras a um número dessa tabelinha. Nós já fizemos isso na aula anterior e talvez você se lembre que o requisito para a nossa tabelinha é que cada letra fosse associada a um número de dois algarismos. Para que não houvesse confusão de uma letra que só tem um algarismo com outra letra que tem dois algarismos, você pode pensar que são duas letras. Então a nossa tabela atende a esse requisito. Além disso, se você voltar na aula anterior, você verá que lá eu usei uma tabela em que o A vale 11, o B vale 12, eu comecei pelo 11. Isso é totalmente arbitrário, é uma questão de escolha. Lá eu escolhi começar pelo 11 e terminar pelo 36 e aqui eu escolhi começar pelo 10. Isso não vai fazer nenhuma diferença. Então vamos usar a nossa tabela para codificar a nossa mensagem. Olhando na tabela, você pode ver que o R corresponde ao 27, o S corresponde ao 28 e o A corresponde ao 10. Então, depois de pré-codificada, a nossa mensagem se transforma em 27, 28 e 10. Bom, para prosseguir com o método, a primeira etapa na codificação é escolher dois números primos, que eu vou batizar de primo P e primo Q. Eu vou escolher P igual a 5 e Q igual a 7. Esses dois primos, esses dois primos me ajudam a criar aquilo que se chama chave de codificação. Essa chave de codificação, que eu vou batizar de N, sempre será o produto desses dois primos. Portanto, a nossa chave de codificação é o 35. A próxima etapa consiste em pegar esse número, que veio da pré-codificação, e quebrar em blocos. Eu vou quebrar esse número nos blocos 27, 28 e 10. Essa escolha é aleatória. Os blocos aqui, por um acaso, têm dois algarismos, mas em geral você pode escolher blocos de tamanhos variados. Você pode escolher um bloco com três algarismos, e o outro com dois, e o outro com um. Eles não precisam ter o mesmo tamanho. Só há um requisito na hora de formar os blocos. Esses blocos não podem ser, cada um desses blocos não pode ser maior do que a chave de codificação. A razão disso nós veremos numa aula futura. Portanto, ao quebrar o número da pré-codificação em blocos, eu posso fazer isso da forma que eu quiser, desde que eu respeite essa limitação. Nenhum bloco pode ser maior do que o N, que é a nossa chave de codificação. Agora nós vamos codificar cada bloco por vez. Para isso, há uma regra. O método impõe uma regra. O que a gente vai fazer é pegar cada bloco, elevar ao mesmo número natural, que eu vou representar pela letra λ, e a gente vai descobrir qual é o resto da divisão desse número, módulo 35, que é a chave de codificação. Portanto, o que a gente precisa descobrir é qual é a classe de equivalência desse número, bloco, elevado ao expoente, que eu vou escolher, módulo N. Essa vai ser a regra de codificação do nosso método. Para eu poder codificar os nossos blocos, então, eu vou ter que escolher o número para o nosso expoente. Eu vou escolher 7. Então, para codificar o primeiro bloco, o que eu vou ter que fazer é descobrir qual é a classe de equivalência de 27 elevado a 7, módulo 35. Vamos fazer isso no rascunho, porque eu vou precisar fazer um pouquinho de conta. Bom, módulo 35, 27 é congruente a menos 8. Faltam 8 para chegar lá em 35. Então, eu posso reescrever isso assim. E ainda posso transformar isso em menos 8, ao quadrado e ao cubo vezes menos 8. Menos 8 ao quadrado é igual a 64. Então, ficarei com 64 ao cubo, que multiplica menos 8. 70 é múltiplo de 35. 64 está a 6 unidades do 70. Então, eu posso trocar o 64 por menos 6. Então, ficarei com menos 6 ao cubo vezes menos 8. Esse menos 6 ao cubo eu vou escrever como menos 6 ao quadrado vezes menos 6 vezes menos 8. fiz isso porque menos 6 ao quadrado é 36 e isso deixa resto 1 na divisão por 35. Daí, eu fico com 1 vezes menos 6 vezes menos 8 que dá 48. 48 na divisão por 35 deixa resto 13. portanto 27 elevado a 7 é congruente a 13 módulo 35. Para codificar o segundo bloco de forma análoga eu vou pegar o 28 que é o segundo bloco vou elevar a 7 e o que a gente vai precisar descobrir agora é a classe de equivalência desse número módulo 35. Então, vamos de novo lá para o meu rascunho. Então, aqui a gente vai ter 28 elevado a 7 da mesma forma que eu transformei o 27 em menos 8 aqui eu posso transformar o 28 em menos 7. Então, eu fico com menos 7 elevado a 7 vou quebrar isso em menos 7 ao quadrado depois ao cubo vezes menos 7 menos 7 ao quadrado é 49 então, eu fico com 49 ao cubo vezes menos 7 o 49 passa o 35 em 14 unidades então, a gente pode reescrever isso como 14 ao cubo vezes menos 7 daí eu vou quebrar de novo 14 ao quadrado vezes 14 vezes menos 7 esse 14 ao quadrado vai dar 196 e 96 vezes 14 vezes menos 7 o 196 35, 70 140 com 35 175 isso aqui pode ser trocado por um 21 vezes 14 vezes menos 7 21 vezes 14 isso vai dar 84 21 294 vezes menos 7 e isso vai ser congruente a 14 módulo 35 vezes menos 7 esse produto vai dar menos 98 e o menos 98 fica a 7 unidades do 105 que é o múltiplo do 35 então isso aqui é congruente a 7 portanto a gente acaba de descobrir que 28 elevado a 7 é congruente a 7 módulo 35 vamos agora codificar o último bloco que é o 10 mesma coisa vou elevar 10 a 7 e descobrir qual é a classe de equivalência módulo 35 então vamos de novo lá para o rascunho eu tenho 10 elevado a 7 isso aqui pode ser escrito 10 ao quadrado ao cubo vezes 10 10 ao quadrado dá 100 100 fica a 5 unidades de 105 que é o múltiplo do 35 então eu posso trocar esse 100 por menos 5 então eu vou ficar com menos 5 ao cubo vezes 10 menos 5 ao cubo é menos 125 se eu somar 140 que é o múltiplo de 35 aqui isso acaba se transformando em 15 então eu fico com 15 vezes 10 isso vai virar 150 só que 150 ultrapassa 140 que é múltiplo de 35 em 10 unidades então a gente acaba de descobrir que na verdade a codificação do último bloco é o próprio 10 então 10 elevado a 7 é congruente a 10 módulo 35 portanto os nossos blocos 27 28 e 10 após a codificação foram transformados nos blocos 13 7 e 10 dessa forma a nossa mensagem RSA está codificada na próxima aula a gente vai decodificar essa mensagem espero que você tenha gostado até lá tchau